E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, assumiu hoje a presidência do processo de impedimento de Dilma Rousseff. Ele vai decidir dúvidas que surjam durante o processo. Lewandowski também assinou o termo de citação. A partir do recebimento do documento, Dilma vai ter 20 dias corridos para apresentar a defesa dela. A primeira fase do processo é conduzida pela mesma comissão que analisou o pedido de impedimento no Senado. Na terça-feira da semana que vem, integrantes e assessores da comissão se reúnem com o presidente do STF e técnicos do tribunal para analisar os próximos passos do processo.